Salve rapaziada, começando mais um vlogzão aí pra vocês, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, mora aqui no Japão rapaziada, esse é mais um vlogzão onde tem conteúdo de carro mano, hoje é o seguinte rapaziada, como vocês viram no vídeo anterior aí, o azulão voltou pras pistas, tá ligado? Já troquei as rodas do azulão e hoje nós vamos colar lá onde eu guardo o meu caminhão lá, pra gente lavar ele, dar um trato, dar umas piradas, tá ligado? Então vai acompanhando o vlogzão aí, já deixa seu like, se inscreve aí no canal pra fortalecer a gente, demorou? É nóis, tamo junto, vai acompanhando aí. Acabei de guardar meu 110 chumbo ali, agora a gente vai buscar o azulão rapaziada, a pombinha aí ó, a gente vai dar um trato na pombinha também, tá ligado? Esse é o carrinho que a gente faz essa entrega da Amazon. filmar e ao mesmo tempo fazer com uma mão, é hardcore rapaziada, quase ideia, meu irmão. Vamos embora, ó piloto, dá um salve aí, hein? Ela é muda tá rapaziada, desculpa aí, que eu falo com ela assim, ó. A gente voar aqui. Aí rapaziada, ó azulão aí, nego. Vamos lá lavar ele, hein? Dá um trato, hein? Tá abandonado, isso deve tá um forno aqui dentro, rapaziada. Tô indo já de Crocs, o negócio tá quente, hein, mano? Ah, é a primeira partidinha, hein? Combreagem pesada, olha os reloginhos, pai. Ligar o ar, né? Botar o ar pra atorar aqui. Vambora rapaziada, dá ali. Bom rapaziada, comprei um Red Bullzinho, já cheguei aqui no Chaco, tem uns caminhão. Aí, ó, já bati uma água, só bati no azulão. Eu tinha guardado ele meio limpo, tá ligado? Só ficou meio empoeirado. Mas tá aí, mano, bati uma água, ó. O baguizinho tá da hora. A Negona já tá batendo água no branquinho dela ali, na pombinha. Como ela já não lava mesas, como que é, mano? Nossa, rapaziada, olha aqui, velho. Vocês tão vendo, mano? É louco. Tá batendo aqui em cima, acho. Tudo em cima, viu? Bom, vou mostrar aqui, ó. Eu tenho todos esses produtos, rapaziada. Fora que eu comprei mais. Esse daqui é um shampoo da Astro. Tô usando ele que ele é baratinho, tá ligado? Ah, esse daqui é sabão neutro de cozinha. Eu uso ele pra lavar a roda, tá ligado? Eu gosto desse pretinho pra caramba. Não espirra, só que você tem que passar na mão. É um gel, tá ligado? Um gel muito bom, mano. Esse daqui é limpa vidro, também da mesma marca. Essa marca aqui, Armor All, é muito boa. Eu gosto dos produtos dela. Esse daqui é sabão pra lavar a mão, detergente. O que mais? Eu comprei mais produtos ali, tá ligado? Vamos ver. Ah, eu comprei esse daqui, ó. Que esses dias o Pistelli falou, que é pra dar uma encerada, limpa o carro também. Tipo, lavagem a seco, pelo que eu tô vendo aqui, tá ligado? Mas é da hora, passa no farol. Aí, como eu gosto daquela marca que eu falei, comprei esse shampoo aqui pra experimentar, tá ligado? Tá falando que tem cera líquida, né? Paguei baratão, ó. 410 na lojinha. Parece ser bem grosso, tá ligado? Vamos colocar aqui ele. Comprei também água de radiador pra completar. Comprei esse shampoo aqui da Kais Home, tá ligado? Fala que tira mancha de chuva ácida, né? Galera aí do Japão, ó. E ele é bom, hein? Comprei cheirinho da Vertesa, tá ligado? É um perfuminho pro carro. Paguei duzentão, mano. Comprei pretinho também. Esse pretinho é muito bom. Esse daqui eu já usei várias vezes e eu gosto, tá ligado? Ele não deixa o pneu amarelado e não espuma, tá ligado? Comprei cera de painel também, rapaziada. Só que essa daqui tem um cheirinho, tá ligado? Muito boa. Aí deixa o painel bem brilhoso, certo? O pneu e plástico do carro também. Então aí, ó. Vocês já estão vendo, eu tenho uma caixa, mano. Muito produto de limpeza. Isso daqui não é água de parabrisa também. Isso daqui é lava motor. Na verdade, eu tenho que trocar, né? Comprei do DK. O DK vendeu pra mim. Aí aqui eu tenho os panos. Bora lavar o carro, né, mano? Agora é nóis. Pegar no pique e começar a lavar. Não morou? Vai acompanhando as imagens aí. É nóis. Bom, rapaziada, o carro da minha namorada já lavamos, tá ligado? Ficou da hora. Tá limpinho, tá ligado? Já passamos pretinho. Só falta aspirar e tal. Deu um trato até no motor esse carro. O motor fica embaixo, né? Do banco. Do motorista e do passageiro. Agora ela tá limpando o painel e tal. Fazendo uns detalhezinhos. Olha lá, lavamos a roda. Passamos o pretinho. Agora eu vou partir pro meu, mano. Rapaziada, o meu carro tá zoado, hein, mano? Você tá louco, hein? Não liga aqui no bagulho. Caralho, o bagulho tem até terra, mano. Bom, primeiro eu vou começar pelas rodas, tá ligado? Pra depois, quando eu acabar de lavar as rodas, eu lavo a lata e logo seco, né? E o tempo, mano, olha como que tá o tempo, velho. O tempo tá meio nublado, mano. Vamos lavar. Tô lá acompanhando, mano. Rapaziada, eu tava limpando aí. Olha quem que apareceu aí com nós. Salve, salve. Renato, fala aí, ó. Tem um canal no YouTube também, eu gravo uns vlogzão. Não, aí, é outro tiozão aí, ó. Outro tiozão. Tiozão. Tiozão 2, só que esse daqui, ó, tem a caranga inteirinha, mano. Aí, ó. Azulão, ó. Tem tempo, mas trocamos as rodas. Tá limpinho aí, ó. Pior, rapaziada. Ele tinha um Azurk, Emotion, Chiaru Kai. Caramba, é bem envergadinha elas, né? Olha o racão dele. Já mostrei uma vez aí pra vocês aí, ó. Interna, velho. Impecável, hein? Tá vendo, rapaziada? Qualquer um milhãozinho leva. Zueira, rapaziada. Brincadeira. Esse daqui não vende, não, hein? É isso aí, rapaziada. Arigatou, Renato. Falou, falou. Vamos filmar ele, dar uma saídinha aí, que ele é o tiozão 2. Eu acho que ele vai sair daquele jeito, hein? Aí, ó o bagulho, ó. Falou, Renato. É nóis, hein, mano? Ó, bagulho, mano. Dá um liga. É, louco, hein? O azulão tá limpinho, mano. Dá um liga como que o bagulho ficou, tio. Cê é louco. Tá brilhando daquele jeito, olha. Ué, louco. Olha aí, mano. A mecânica do bang aí, ó. Zeradinho, pai. Aquele jeito. Agora só falta aspirar, tá ligado? E dar uma enceradinha, que eu vou dar uma encerada. Bom, rapaziada. Depois de umas horas aí, lavando o carro, finalmente o Yakuju azulão tá pronto, mano. Dá um liga como que o bagulho ficou, né, gada? Vamos tirar um takezinho aí pra vocês aí, igual quem tá aqui. Dá um salve aí, Saulinho. Opa! O tio aí, ó. Das antigas aí, só que agora deu uma pausa, né? É, dá uma pausa aí pra gente aproveitar. Logo mais vocês vão ver aí, tá vindo novidade, né, Saulo? Abraço aí a todos aí. Clique aí quem não é inscrito e vamos curtir o vídeo aí do Luquinhos. Ó, bora lá tirar aquele takezinho aí do azulão, hein, rapaziada? Daquele jeito, hein? Já vamos, hein? Vai. Três, dois, um e pá! Três, dois, um e pá! Bom, rapaziada, esse foi o vlogzão de hoje, como vocês viram aí. Hoje foi um vlog comum aí, só pra mostrar pra vocês aí que o azulão tá de volta. Deu um talento nele, como vocês viram aí. Rapaziada, e pra fortalecer, deixa aquele like aí nesse takezinho aí nessa edição aí pra fortalecer a gente. E, ó, mano, tô vendo que muita gente tá assistindo o canal e não é inscrito no canal. Então ajuda a gente aí, pô. O que que custa aí? Vai, se inscreve aí. Se inscreveu? Obrigadão, rapaziada. E é isso aí, tamo junto. E, ó, conteúdo de carro e moto toda semana aqui no canal pra vocês, beleza? Aproveita aí as imagens aí, quem curte, quem gosta de carro japonês. E é isso aí, é nóis. Tamo junto, rapaziada. Partiu. Fui. Tchau, tchau, tchau.